E agora levamos pra você o derby do sudoeste da capital britânica, em Londres, no Stamford Bridge, o Chelsea recebeu o time do Fulham, olha o Kanté aí, olha o Kanté, ele rouba a bola do Sarri e toca para Pedro, o espanhol ele domina e bate de canhota pra fazer um a zero pro Chelsea. Olha aí, o Chelsea que vinha de derrota no campeonato inglês, jogando diante da sua torcida, os dois times são vizinhos, o Fulham é o time de Creven Cottage que fica às margens do Tamiza, lá na belíssima capital britânica, um grande público no Stamford Bridge, mais de 40 mil pessoas no estádio do Chelsea e Eden Hazard, olha aí, rolando, cruzamento, Giroud, face a face o Giroud ficando ali com o Sérgio Rico, aliás no duelo entre Sérgio Rico e Giroud, pelo menos nesse duelo em particular, o Sérgio Rico sobressaiu, hein, porque ele fechou o gol contra o Giroud, o Giroud tão criticado pelo torcedor dos Blues, o torcedor do Chelsea, mas o Chelsea vinha aqui, vinha de novo, Chelsea ganhou o jogo, fez o primeiro com o Pedro, aí o Kanté campeão mundial, rolando pro Pedro lá pelo lado direito, lembrando que o Fulham é agora comandado pelo Claudio Valieri, olha o cruzamento, bola pra área, Giroud de novo, tá vendo? Ele tentando de novo, e o Sérgio Rico, olha o Sérgio Rico aí, o espanhol, ó, fazendo uma grande defesa de novo, salvando o time do Fulham, o Fulham que ocupa a situação dramática, o lanterna do campeonato inglês, ocupa a última colocação, o time de branco, levantamento, bola pra área, e a grande defesa do goleiro do Chelsea, o Kepa, Kepa Arrizabalaga, na cabeçada do Chambers, olha só, defesaça do Kepa, duelo de goleiros espanhóis, duelo de técnicos italianos, o Chelsea Maurício Sarri, e de novo o Kepa, passa pra salvar o time do Chelsea, grande defesa do Kepa, olha o Fula, vendeu caro, e porque foi pra cima, tava perdendo o jogo de 1 a 0, não baixou a cabeça, e o Kepa Arrizabalaga, fazendo duas grandes defesas pra salvar o time do Stanford Bridge, e aí como entra aquela máxima, o velho ditado de quem não faz leva, o Chelsea foi pra cima, pressionando demais, a bola vai chegar, ali na entrada da grande área, o goleiro tava lá pra salvar o Sérgio Rico, e ali aparecendo o Álvaro Morata, que começou no banco de reservas, e perdeu uma grande oportunidade, a bola rebatida pelo Sérgio Rico, e o Morata mandou pra fora, e o Chelsea começou a pressionar, tendo as rédeas da partida, e Loftus Tic, ele que começou no banco de reservas, o Loftus Tic, entrou pra fazer o gol da vitória do Chelsea, Chelsea o terceiro colocado no campeonato inglês com 31 pontos, Premier League, você acompanha nos canais ESPN.